O estoquista ou repositor é o profissional responsável por guardar qualquer tipo de mercadoria e preservar o estoque limpo e organizado. Ele tem como responsabilidade controlar a entrada e saída de mercadorias. O repositor hoje é essencial para a loja, para a gente trazer a mercadoria do depósito para a de venda, na precificação, na validade, no layout da loja, onde a gente trabalha para expor melhor o produto, para que tenha a venda dele, que ocorre. Eu diria que é a pessoa que deixa a loja bonita. O mercado de trabalho exige força de vontade e adaptação rápida diante das novas tendências. O supermercado está sempre inovando, então ele tem que estar sempre procurando algo novo. Nós buscamos layout novo, formas de expor mercadoria, montamos ponto extra. Então ele tem que estar atento a isso, a tipo de fragrâncias na prateleira, que acaba, não tem só isso, tem vários outros tipos de produto. Geralmente, a própria empresa oferece um treinamento específico. O primeiro de tudo é o comprometimento. O resto a gente vai trabalhando na loja, vai ensinando. Geralmente, o repositor, quando chega, não está apto para exercer a função e a gente acaba ensinando. Mas é atenção, é estar disposto a aprender. E diria mesmo, esse é o comprometimento, que é a coisa mais forte que tem. Deise L. da Silva está há quase dois anos na área. Ela gosta do que faz, uma rotina de sete horas por dia. Diariamente é sete horas e vinte por dia, né? Aí entra sete da manhã e quatro e vinte é o horário, quando entra sete. Temos duas horas de almoço, né? E o salário hoje no mercado, como é que está? Está de mil a mil e quinhentos, né? O repositor ganha. Adicional noturno ganha melhor, né? Mas o salário é bom. Já o repositor Davi Eliseu trabalha nove anos no setor. Ele começou como empacotador e foi crescendo na empresa. Aprendi muita coisa aqui, né? É uma vida inteira, né? Como se dizer, entrei aqui com dezoito anos. Hoje, mês que vem, vou fazer vinte e seis anos e eu estou aqui. Então, na minha vida profissional, eu dediquei aqui. O bom profissional deve ter características como agilidade, visão, paciência, entre outros. Tem que ter organização, tem que ter limpeza, tem que ter a validade, tem que olhar geralmente também, fazer o fifo, que geralmente tem o produto lá atrás. Como chega um produto, chega um velho, põe um novo, põe um velho na frente, um novo atrás. E assim vai existindo a rotina. E sem problema na precificação também, né? Porque a precificação é o principal ponto crítico nós, que nós procuramos ver e procuramos fazer. Ele trabalha em torno de oito horas por dia e se sente satisfeito com a função. Ele já conseguiu realizar muitos sonhos através do trabalho. Casei, comprei carros, imobiliei a minha casa, graças a Deus, não faltou nada. Hoje eu realizei muitas coisas.